Obrigado, Euclides, pela pergunta. Agradecer à CIEG pela participação no evento. Dizer que o delegado Waldir tem os compromissos com o CODESI. Eu estive em todos os eventos com o Goiânia 21, então nós temos esses compromissos com a iniciativa privada também. Algumas áreas, eu penso que não é o momento. Nós temos que permitir na área de educação, na segurança e na saúde. Eu tenho uma posição contrária à terceirização, a PPPs. Eu acho que nós temos servidores públicos qualificados e que tem que ter oportunidade, numa nova gestão do delegado Waldir, de mostrar qualidade nessas áreas. Mas nós vamos cumprir aquilo que nós pactuamos com o CODESI. Penso que nós temos que preparar, nós temos muitos empreendedores, nós tivemos com jovens empreendedores há poucos dias atrás, que são as cabeças pensantes hoje em Goiânia. E nós queremos, em parceria com o SESC, SENAI, todas as entidades que têm feito a formação das pessoas, trazer essas pessoas para nos ajudar a administrar Goiânia. Nós queremos descentralizar Goiânia. Vamos criar dez centros administrativos nas periferias. E esses dez centros, nós queremos que os administradores sejam escolhidos entre as cabeças pensantes. e que tenham um mandato de dois anos para que eles possam mostrar a qualidade do seu trabalho. Pessoas que amem Goiânia, que conheçam cada região de Goiânia, para que a gente possa, nesses locais, desenvolver as atividades peculiares de cada região. Região Noroeste, um polo da confecção. Região do Guanabara, o polo moveleiro. O centro de Goiânia, uma cidade digital, um polo tecnológico. A gente trazer para Goiânia o polo calçadista. Eu conversei, estive na 44, conversando com os amigos da 44 lá. Eles pediram a abertura da Leste-Oeste, que vai ser um polo de desenvolvimento. Com certeza, vai ser uma obra prioritária, já que o ministro do Transporte é do PR. A abertura da Leste-Oeste, a sinalização de trânsito. E, nessa conversa que nós tivemos, na 44, o principal pedido foi a desburocratizar o andamento. Eu fui visitar o Life Lunches, aqui abaixo do Extra. Ele levou mais de um ano para conseguir o alvará dele em funcionamento. Ele tem 30 funcionários. Isso é uma vergonha. Então, nós queremos levar essas administrações regionais, onde não é o cidadão que tem que ir até a prefeitura. É a prefeitura que tem que ir ao cidadão. E vocês têm meu compromisso. Eu gosto tudo muito rápido, com muita qualidade. Eu acho que não... E outra reivindicação na 44 e outros, na Bernardo Saião, que nós queremos revitalizar, é você permitir... Nós vamos criar um projeto, regulariza a Goiânia, onde nós vamos levar até os locais onde estão os comerciantes, postos volantes da prefeitura, para a liberação imediata desse alvará, dentro dos critérios técnicos. E aí, depois, o empresário ter um tempo para regularizar. Mas que ele possa funcionar e ter a rentabilidade, dar emprego, gerar empregos. Essa questão da concessão de alvará, seis meses, dois anos, que empresário vai investir em Goiânia? Agora, outra questão extremamente importante, que até você não comentou, mas que eu gostaria de fazer, até que eu deixo o questionamento, qual empresário que vai investir em Goiânia, se nós somos a 29ª cidade mais violenta do mundo, mais violenta que o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós queremos devolver a paz, para que as pessoas, os empresários, possam investir em nossa capital.